Olá, eu sou Carlos Wesley do Focus Brasil South Florida e queria relembrar aqui mais um momento especial dos 23 anos do nosso evento. O TBT de hoje é com o grande Jorge Benjor e a festa que ele apontou no palco do Broward Center em 2008. Veja só! Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza, que bebeiro, que bebeiro. Tem carnaval, tem carnaval, tem um fosco e violão. Sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza. Sou baby, sou baby, posso não ser um grande líder, pois é. Mas assim mesmo lá em casa, todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam, pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder, do alvo, mas e da alegria. Moro em um fosco e um violão. Sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza. É a razão da mesma. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Baby, sou baby, posso não ser um grande líder, pois é. Mas assim mesmo, meus amigos, meus camaradinhas me respeitam, Pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder, do alvo, mas e da alegria. É isso que eu moro, no ar estropecão. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Maquibeiro é Tom Gomes, Tom Gomes. Vamos ao Fora. Bebereiro tem carnaval. Vamos ao Fora. E aí Vamos ao Fora.